dando início para vocês mais um ótimo tutorial para vocês aí acompanha esse tutorial agora tá obrigado por você ver tá agora dando início mais um tutorial para vocês vai ser como você vê em tempo real quantos inscritos está no seu canal do youtube na hora que ele escreve já aparece tá por exemplo vou dar um exemplo desse canal aqui você vai copiar o seu usuário onde está escrito user tem uma barra aí depois dessa barra você copia o que tiver no meu carro está letras então depois da barra você copia aí abaixo do meu vídeo aí eu vou colocar um link tá legal você vai clicar nesse link aí você vai colar daqui depois desse dois pontos por exemplo você vai clicar nesse link aqui se não der para você clicar você vai colar em navegador deu enter ou senão você vai fazer desse jeito ó você vai pegar lá o link se não der para você clicar você vai copiar ele no caso copiar a barra do vídeo aí você vai pegar e colar ele aqui ó se não der para clicar entendeu você vai colar aqui ó colar desse jeito aí ó desse jeito aí você vai lá no seu nome de usuário no youtube igual estou dando um exemplo aqui ó você vai copiar o depois de use tem o no final tem use uma barra você vai copiar esse último número aliás a última letra do seu usuário aí você vai aqui no finalzinho aqui ó eu deixei dois pontos vai colar e vai dar um enter aí vai aparecer em tempo real o seu o seu inscrito que está naquele momento acabou essa pessoa clicou naquele instante já vai aparecer o aqui primeiro que no youtube tá agora um outro exemplo por exemplo faz conta se o senhor aparece letra diferente ali então vou dar um outro exemplo que eu tenho outro canal eu vou no meu outro canal se por acaso no seu para ser a boot ali alguma coisa você não é no caso você não copia só essa parte que aqui tá eu vou no outro meu canal dar uma demonstração e esse aqui já é diferente isso aqui tem uma turma de letra aqui que ninguém entende ó não tem nada a ver com o meu nome então se no seu é assim também você vai depois de chanel escreve youtube.com chanel aí tem uma barra ali tá você vai copiar daqui ó até antes da barra eu vou tá meio difícil que eu tô no notebook vou tentar de novo na hora que eu paro o o mouse volta agora do final para cada o início para cada você vai copiar tá sem copiar barra o jeito que eu estou fazendo aqui meu canal aqui tem sete mais de sete mil inscritos aí você vai lá você vai fazer assim ó se você já tiver copiado ali se passei clicar em cima e apagar deixa aqueles dois pontos aí você vai colar ali ó você cola você vai dar um enter aí vai aparecer quantos inscritos você tem tá legal é... ou lá ele é na hora no... não é... é... por exemplo se uma pessoa clicar naquele instante ela aparece aqui tornar a vontade no outro canal aqui ó esse outro aqui que é canal josé xerém né josé xerém gostou da dica aí nesse canal eu tô com vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis inscritos pessoas que escreveu no canal aí tá e mais os nove milhões e poucos que viu todos os vídeos desse canal fora aquele outro que eu mostrei antes tá na direita tem uma bolinha aí clica nela e veja outro vídeo meu tá legal obrigado obrigado você que acabou de você que acabou de ver este vídeo vídeo feito com qualidade e som alto é que não coincidiu agora de entrar e clicar nenhum inscrito aí senão você vem mudando aqui esse finalzinho se vem mudando tá tchau até o próximo tutorial tá se te ajudou aí tirou sua curiosidade como você vê aí escreva embaixo que fez deu certo tá legal clique em gostei embaixo embaixo aí tá compartilha o vídeo também tchau 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 tchau